Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A EA Sports mostra todas as emoções do jogo pra você. É Leicester contra Manchester United. Villani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo. Saída do Leicester, começa o jogo. Partei. Malaba. Pass do Malaba. Alexander Arnold. Inabri. Phil Foden. Fernandinho. Bola aberta, tá no Werner. Se precisar, dá pra tocar. Bela defesa. Inabri. Tem espaço, dá pra descer. Pega o goleiro. A defesa corta o cruzamento, manda pra longe. Tem, tem, tem. Right. Fernandinho. Vai ganhando o campo, Manchester United. Werner. Olha o gol. Gol! Que grande jogado. O time girou a bola até encontrar um espaço pra chegar de cara pro gol. O técnico já devia tá preparando um discurso pra tirar o time do desânimo de tá perdendo o jogo. Mas esse gol muda tudo. Agora eles vão buscar a virada. Agora eles vão buscar a virada. Inabri. Recupera a defesa. Uma boa. A pita ao árbitro. Zero a zero intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo? Outriza ao árbitro. Começa o segundo tempo. Vitória parcial do Manchester United. O Leicester ganha arremesso. Bola volta pra eles. Atenção, olha o gol. A bomba passa sobre o travessão. Ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe. Talvez um pouco menos de força. E essa bola teria entrado. Segundo tempo chegando ao fim. Placar apertado. Vitória a caminho. É questão agora de foco, Caio. O desafio do Manchester United agora é manter a concentração até o apito final. O placar é apertado e não dá margem pra erro. Levar o empate no final a gente já viu acontecer várias vezes. Alexander-Arnold. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Foi esperto, antecipou bem e cortou. Son. Werner. Bruno Fernandes. Um, dois, recebe e devolve. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Fernandinho dá o passe. Jogo mais disputado, Caio. Ainda assim, vitória parcial. É um bom resultado pro Manchester United até aqui. Mas a partida ainda tá aberta. Eles vão buscar mais um gol e tem a vantagem. Mas não podem abrir demais a defesa. Levar um gol antes do intervalo pode complicar o jogo. Vacilo do United. Bola interceptada. Pula, sai do chão. Já virou o caldeirão. Quero ver. Gol! Dramático. No finalzinho do jogo, sai o empate. O time não desistiu e foi buscar o empate. Falta pouco, mas ainda dá pra virar. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Bruno Fernandes. Toca a bola pro Guibá. A marcação facilita. Ele não tem nada com isso e passa. Pra fazer e desempatar. Afasta, atira dali. Providencial. Toca a feira do Dentinho. Termina o jogo. Um ponto pra cada lado.